Olha o CarnaLoga aí, gente! Beleza! CarnaLoga e Litoral é carnaval total! Wilson Moisés, presidente da Vila Isabel, mais um ano, mais um desafio e como é que é contar a história do poeta da Vila? Uma responsabilidade, como sempre, como a Vila Isabel tem sempre a responsabilidade em apresentar seus espetáculos, seus enredos, que sempre são enredos que deixam alguma contribuição para o povo. É maravilhoso falar de Noel, que deixou um legado musical, um dos mais importantes da história do Brasil, nos preenche de orgulho. Moisés, qual é a receita de se fazer um enredo em que a escola sempre escolhe sem se relacionar com patrocínio no momento em que cada vez mais as escolas procuram patrocinadores? Moisés, união da equipe, colaboração das pessoas que compõem o trabalho de responsabilidade de tocar toda essa empresa cultural que é a Vila Isabel. Esse é o grande mote para que as coisas deem certo da Vila Isabel. O time da Vila Isabel no ano passado, para esse ano, poucas modificações. Isso é resultado de que ano passado também nós tivemos um carnaval do tamanho que a Vila esperava? Verdade. Ano passado nós esperávamos uma colocação melhor. Não gostamos do quarto lugar, porque hoje a Vila Isabel não gosta nem do segundo lugar. Vamos entrar para disputar o título. Mas o time está bem entrosado. O time é super entrosado. Unido e graças a Deus vamos ser coroados com um belíssimo espetáculo. Boa sorte, Moisés. Obrigado. Boa sorte, Moisés.